Os irmãos podem tomar assento. Bem, nós paramos no sermão passado, não deu tempo de concluirmos, enquanto o Anderson vai traduzir para o David, senão ele não vai conseguir entender ainda, ele não está muito bom de português ainda. Então o Anderson, enquanto ele traduz, nós no sermão passado paramos na metade do caminho, nós não conseguimos concluir devido ao pouco tempo que nós tivemos, e hoje então nós vamos prosseguir com o que nós começamos na semana passada. Na semana passada nós começamos a falar a respeito do testemunho de João, João Batista, não confunda com o João Apóstolo, que escreveu o livro de João, que escreveu também o Apocalipse, não é esse João, é o João Batista que nós vimos o porquê do nome Batista. E nós aprendemos um pouco a respeito da pessoa de João Batista, porque ela deu um testemunho a respeito de Jesus. Se alguém dá um testemunho a respeito de alguém, é preciso primeiro averiguar as suas credenciais. Quem é esse que está dando testemunho? Não é um João qualquer? Sem fazer um trocadilho com o João? É um João qualquer? Esse não é um João qualquer, esse é o João Batista. Ah, mas e aí, quem é o João Batista? Aí no sermão passado nós aprendemos um pouquinho sobre a vida dele até a chegada do Messias. É lógico que se você continuar lendo, você vai aprender sobre a morte dele, você vai aprender algumas coisas a mais a respeito da vida de João Batista, que não é o foco nosso. E nós vimos então que João Batista, ele, ao estudarmos a semana passada, nós aprendemos um pouquinho sobre o pré-anúncio do seu nascimento, e nós vimos que a vida de João Batista, o seu nascimento foi um nascimento milagroso, mas antes mesmo do seu nascimento, a Bíblia já falava a respeito dele. Então nós vimos o pré-anúncio do seu nascimento, nós vimos que havia uma profecia no Antigo Testamento, que encerrava o Antigo Testamento, no livro de Malaquias, os últimos versículos, os últimos dois versículos, nós vimos que ali havia uma profecia a respeito de João Batista. E o texto dizia que antes que viesse o grande dia do Senhor, Deus enviaria o Elias. E pelas sagradas escrituras da revelação do Novo Testamento, nós sabemos que esse Elias era o próprio João Batista. Ainda que João Batista ainda não tivesse entendido isso, Jesus disse, Se vocês querem saber, João Batista é o Elias que havia de vir. Então havia uma profecia já a respeito da chegada dele. E com a sua chegada, Deus rompe o silêncio profético, que nós vimos, Deus havia ficado 400 anos em silêncio profético, não revelando, não levantando profetas. E naquele dia, no templo, quando o pai de João Batista, Zacarias estava prestando serviço corriqueiro do dia a dia, o silêncio então rompe. Aparece um anjo e promete que João Batista ia nascer. Aí nós encontramos o anúncio do seu nascimento, e a gente viu que o seu nascimento foi um nascimento milagroso. Por quê? Os dois já, os pais velhinhos, não tendo mais condições genéticas, físicas, de gerar filhos. E também a sua mãe, Isabel, era estéreo. Então o nascimento do João Batista foi um nascimento milagroso, uma obra sobrenatural de Deus. E depois nós vimos o dia do seu nascimento, a questão da escolha do nome, nós vimos um pouquinho da sua infância, que ele viveu, cresceu, se fortaleceu no Senhor, e depois ele foi para o deserto, e foi viver no deserto. E depois no deserto, João Batista começa a proclamar uma mensagem. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem de João Batista. Porque na mensagem de João Batista, nós vamos extrair a famosa resposta, a pergunta que temos feito, quem é Jesus? João Batista, nesse discurso a respeito de Jesus, ele vai nos dar mais algumas características para você ir somando aí no seu caderninho de quem é Jesus. Sei que você está anotando, está todo mundo com o caderninho que eu estou vendo aqui, muito bem, vocês estão todo mundo anotando. E hoje nós teremos um pouquinho mais de informações a respeito de quem é Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos ouvir o testemunho de João Batista. Já apresentei João Batista a vocês, já sabe que não é um João qualquer, agora vamos à mensagem de João Batista, o testemunho que ele deu a respeito de Jesus. João 1,15, o texto começa assim, João dá testemunho dele, o texto está falando de Jesus, João, o João Batista, dá testemunho de Jesus, ele exclama, João, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista diz que esse que está vindo depois dele é alguém superior a ele. Na época de João Batista, por causa da sua forte mensagem, ele tinha conseguido vários adeptos, vários discípulos, muitas pessoas seguiam João Batista e até algumas pessoas acreditavam que o próprio João Batista era o Cristo. Por causa da força da sua mensagem, por causa da sua ousadia, então as pessoas viam que ele, de fato, era alguém poderoso. Lembra que desde a proclamação do seu nascimento, as pessoas diziam, o que será desse menino? É evidente que com o nascimento, a infância, as pessoas continuaram observando a vida de João Batista. E depois que ele foi para o deserto viver ali e começar a proclamar a sua mensagem com ousadia, as pessoas se maravilharam com o seu poder. João era alguém reputado como uma pessoa superior, alguém de qualidade elevada, cujo próprio nascimento já parte de um milagre. Mas João Batista, ele não se via assim. João Batista nos ensina uma grande lição. A lição de que nós não somos nada, Cristo é tudo. Eu sei que ninguém aqui chega aos pés de João Batista. Jesus mesmo disse que não há ninguém superior a João Batista dos nascidos de mulher. Ninguém superior a João Batista. E João Batista não olhou para si, não olhou para a sua fama, não olhou por aquilo que as pessoas estavam dizendo a seu respeito. Ele olhou para Cristo e disse, Ele sim é superior a mim. Ele é superior a todas as pessoas. E João Batista faz. Ele exalta a Cristo. Então quem é esse Jesus a qual João Batista fala? Esse Jesus que João Batista está falando é o Jesus que merece toda a exaltação. É o único digno, o único que merece toda a exaltação que algum ser possa dar. João Batista não atribuiu glória a si, não atribuiu a honra, a sua própria força, a sua própria mensagem. Antes ele depositou toda a honra e glória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que deve ser exaltado por todos aqui, em todo o mundo, em todo o lugar. João diz que Jesus já existia antes de mim. Isso aqui é um pouco estranho. Se você não perceber aqui o que João está falando, você vai passar despercebido. Mas o que João quer dizer é que Jesus é pré-existente. Aquele que já existia antes da fundação do mundo. Por quê? Porque João Batista ele era seis meses mais velho do que Jesus. Parece-me que no sermão passado eu falei três meses, se eu não me engano. É seis meses, eu me confundi. João Batista é seis meses mais velho que Jesus. e João Batista diz ele já existia antes de mim. O que João quer mostrar? Que Jesus é pré-existente. João está colaborando com a mensagem do apóstolo João do começo do livro de João. Lembra? No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Nós aprendemos que Jesus é pré-existente. E agora João Batista também está dizendo isso. Ele já existia antes de mim. Quem é Jesus? Aquele que merece toda adoração, toda honra, toda glória e aquele que é pré-existente. Aquele que já existia antes da fundação do mundo. Jesus fisicamente nasceu depois de João. Seis meses depois de João. Mas João olha e diz não. Ele é mais antigo do que eu. Ele é pré-existente. E isso, essa mensagem de João Batista para quem já conhecia Jesus e João Batista entenderia facilmente o que ele estava dizendo. Esse Jesus é Deus pré-existente. Mas João Batista ainda continua falando. João 1, 23 João respondeu. Bom, João respondeu ao quê? Se nós voltarmos um pouquinho no versículo 19 para nós entendermos o contexto, o texto diz o seguinte. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então quem é você? É Elias? Ele respondeu não sou. É o profeta? Ele respondeu não. Ele respondeu a isso não, eu não sou. Depois Jesus explicou que realmente ele era. Ele não havia entendido ainda. E finalmente perguntaram quem é você, João? Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? Aí João agora responde a essa pergunta. Quem é você? João diz. Ele respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. João ao responder a respeito da pergunta quem é você, João Batista? Ele olhou para a profecia para a palavra do profeta Isaías dizendo eu sou a voz que clama no deserto. João estava realizando aqui na terra um cumprimento profético. Como nós vimos na semana passada ele é aquele que veio antes do Senhor antes de Jesus para preparar o caminho. Lembra da profecia de Malaquias? Ele é aquele que vai trazer os corações dos pais aos filhos é aquele que vai preparar as veredas para que o Senhor pise para que o Senhor caminhe. Ele disse eu sou a voz que clama no deserto. Por quê? Porque desde a sua infância lembra? Depois que ele cresceu e se fortaleceu ele foi viver no deserto e assim cumprir essa profecia. E do deserto ele começou a clamar qual era o clamor de João Batista no deserto? Arrependam-se arrependam-se o reino de Deus está próximo. João começa a preparar os seus ouvintes para que eles se preparem arrependendo-se pois o Senhor estava próximo a chegar. Mas quando nós olhamos para esse texto nós percebemos a divindade de Jesus aqui. Você não está percebendo isso? Os leitores originais perceberam isso. Todos os judeus perceberam o que foi que João Batista pronunciou aqui. Talvez para você passou despercebido aqui. João Batista está dizendo Jesus é Deus nesse texto aqui. E isso corrobora com a intenção do apóstolo João ao escrever a carta. Lembra que João queria que soubéssemos que ele é o Cristo? Então ele mostra João Batista aqui antecedendo o Cristo ou seja dando o testemunho de que Jesus é realmente o Cristo e também que ele é Deus. Como eu sei que Jesus é Deus olhando para esse texto? O texto não está falando que Jesus é Deus. Esse texto ele foi extraído de Isaías 43. João Batista está extraindo um texto ele não inventou isso ele está extraindo um texto de Isaías 43 e nesse texto de Isaías 43 a palavra que está traduzida aqui para nós como Senhor é o famoso tetragrama que só pode ser usado para Deus que é traduzido como Jeová e Javé alguma coisa do gênero. Um título e um nome que só é usado para Deus. E João Batista diz eu estou aqui preparando o caminho para o Senhor ao fazer uma menção do texto do profeta Isaías qualquer judeu saberia que naquele texto o texto se referia a Deus e não a um ser humano não a um Senhor comum. Então é um texto que ressalta ainda mais a divindade de Jesus. E se nós observarmos João 1 34 ele diz eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João queria de propósito testificar que Jesus era Deus. No finalzinho quando ele está encerrando aqui o capítulo ele diz eu vi e eu testifico ele é o Filho de Deus. Nós sabemos que a expressão Filho de Deus no Evangelho de João normalmente salvo algumas exceções como no versículo 1 12 que nós vimos se refere a divindade. Quando esse texto é apontado para Jesus mostrando qualquer texto apontado para Jesus em João mostrando que ele é o Filho de Deus isso implica dizer que ele é divino que ele é o próprio Deus. Então João Batista está dizendo ele é o próprio Deus. João Batista ele dá ainda mais um testemunho a respeito de Jesus. João Batista nos diz que Jesus é aquele que batiza. Jesus é aquele que batiza. João estava batizando no deserto lá tinha água esse deserto aqui ele estava batizando com água ele diz o seguinte respondeu João eu batizo com água mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. João Batista está dizendo que Jesus é aquele que batiza. Você está olhando aqui mas o João Batista não está falando isso. ele está falando eu batizo com água e entre vocês está alguém que vocês não conhecem. O texto não diz que Jesus batiza. Como é que eu sei que Jesus batiza? Quando nós olhamos para os três evangelhos que nós temos Mateus Marcos e Lucas esses três evangelhos eles são chamados evangelhos sinópticos. O que que é um evangelho sinóptico? Sinóptico significa ler em conjunto ver em conjunto então nós precisamos ver em conjunto e João é o único evangelho que nós podemos ler sozinho isolado nós podemos ler o evangelho de João sozinho isolado sem nenhum problema aí essa passagem de João batista por ele ser apresentado nos quatro evangelhos lembra? Os quatro evangelhos eles falam a respeito de João batista antecedendo a vinda do messias porque isso era importante isso era um cumprimento profético então porque João ele também menciona a vida de João batista esse trecho particularmente é um trecho que nós podemos ler em conjunto nos quatro evangelhos em regras gerais nós não encontramos algumas descrições que nós vemos em João nós não encontramos em Marcos Lucas e Mateus por quê? porque Mateus Marcos e Lucas eles relatam a história de Jesus em um outro local um na Judéia e o outro em outra região por causa disso todos os fatos e acontecimentos de Jesus narrados são diferentes dos sinópticos para os evangelhos aí como esse trecho aparece nos evangelhos sinópticos nós vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 3 então quero pedir para vocês abrirem comigo Mateus capítulo 3 e nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão de Jesus aquele que batiza Mateus capítulo 3 versículo 11 Mateus está narrando a mesma história porém ele vai nos dar descrições com mais detalhes vamos ver o que Mateus diz eu os batizo com água para arrependimento já tem aqui o arrependimento que não aparece em João mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ele Jesus os batizará João Batista diz que Jesus vai batizar mas que batismo é esse que Jesus vai trazer João veio trazendo o batismo do arrependimento Jesus que é mais poderoso do que João também vem trazendo um batismo que batismo é esse ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo nós temos aqui dois batismos batismos apresentados por Jesus Jesus realiza dois tipos de batismo o batismo pelo Espírito Santo que aparece aqui ele batizará com o Espírito Santo e com fogo alguns pentecostais eles olham para esse texto aqui e eles confundem um pouco essa questão do batismo com fogo eles acreditam se tratar do mesmo batismo portanto se você for convidado a pregar numa igreja pentecostal se você subir no púlpito e fizer a pergunta quem aqui hoje quer ser batizado com fogo a galera vai ao delírio se você disser Jesus hoje vai batizar com fogo se prepare acabou o culto acabou a mensagem é pulo para tudo quanto é lado porque as pessoas acreditam que o batismo com fogo se trata de um batismo que faz você entrar no êxtase você falar em línguas estranhas ou coisa do gênero mas essas pessoas elas não entenderam que tipo de batismo é esse que Jesus veio fazer porque se elas entendessem elas jamais desejariam esse tipo de batismo batismo com fogo eu sei que fogo em outras passagens significa outra coisa purificação mas você tem que entender a palavra de acordo com o seu contexto as vezes quando eu falo disso eu falo mas fogo significa purificação tá bom nesse texto que você está citando isso significa mas fogo também significa inferno em outros textos você precisa entender a luz do seu contexto nós vamos ver do que se trata isso aqui deixa eu voltar um pouquinho o texto continua dizendo depois eu vou explicar ele traz a pá em suas mãos vamos entender o que estava acontecendo aqui João Batista estava batizando no deserto lá no rio e de repente as pessoas chegaram até ele e no versículo 7 nós percebemos que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando porque se tornou famoso João Batista batizando no deserto era algo que chamou a atenção das pessoas e muitas pessoas foram ao encontro de João Batista e o texto nos mostra que duas classes de religiosos apareceram aqui os saduceus e os fariseus eu não preciso falar deles vocês conhecem bem eles são bem complicados bem fariseus mesmo João quando viu eles chegando se aproximando João deu uma mensagem de amor a eles a mensagem de amor a eles é o seguinte raça de víboras quanto amor quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima a conclusão da mensagem de que Jesus é aquele que vai batizar com fogo o início dessa mensagem começa aqui a compreensão dessa mensagem começa para quem foi que João falou isso que recado João estava querendo dar a quem ele queria falar João estava dando um recado direto aos religiosos da sua época ele disse raça de víboras víboras são cobras ele chama os fariseus e saduceus de víboras cobras e diz o seguinte quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima o que é a ira que se aproxima condenação fogo inferno aí diz o seguinte quando ele disse que quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima chamando eles de raça de víboras o que que estava por trás dessa ideia as pessoas que plantam naquela época que plantavam naquela época e os minouros da vida hoje que plantam também eles sabem que quando você vai preparar o terreno que já foi plantado já passou a época da colheita já colheu os frutos você precisa preparar o terreno novamente alguns agricultores da época o que que eles faziam para preparar o terreno ateava fogo na palha seca e ao atear fogo na palha seca no mato no capim seco o que que acontecia várias serpentes que estavam no meio da palha seca saiam correndo fugiam do fogo as serpentes eram muito pertas elas conseguiam escapar do fogo mas João Batista está dizendo vocês raça de víboras vocês não vão escapar dessa ira desse fogo quando o fogo começar a queimar aí na palha vocês vão queimar vocês não vão fugir quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima vocês acham que vão fugir vocês não vão não deem frutos que mostrem arrependimento não pensem que vocês podem dizer a si mesmo Abraão é nosso pai pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos Abraão não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês vão fugir do fogo vocês vão ser queimados mesmo sendo filhos de Abraão porque ser filho de Abraão não quer dizer nada Deus pode fazer de pedras surgir descendentes de Abraão aí João Batista diz o seguinte o machado já está posto a raiz das árvores eles não estão dando frutos João Batista diz deem frutos de arrependimento vocês não estão dando frutos ele diz agora o machado já está posto a raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo o fogo aparece aqui de maneira mais clara nós já temos fogo ateado para matar as plantações preparar o terreno e agora nós temos fogo toda árvore que não produz só serve para ser lançada no fogo o que é fogo aqui? é batismo com o Espírito Santo é falar em línguas? João Batista está prometendo para os fariseus vocês vão falar em línguas? não o machado está na raiz vocês não estão produzindo frutos o bicho vai pegar aí nós chegamos no versículo 11 eu os batizo com água para arrependimento João fala dele e ele diz mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu ele tem todo o poder tanto que eu nem sou digno de levar as suas sandálias ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo texto que nós já lemos e para concluir o texto ele diz ele traz a pá em sua mão limpará a sua eira juntando o seu trigo no celeiro então ele traz a pá na sua mão é uma ideia de agricultor da época de plantador de trigo então ele vai juntar os seus feixes de trigo no seu celeiro mas o que ele vai fazer com a palha com aqueles que não é trigo com aqueles que não é seus queimará a palha com um fogo que nunca se apaga tá aí o batismo com fogo quem aqui quer batismo com fogo ninguém ninguém quer batismo com fogo então Jesus é aquele poderoso que virá trazendo um batismo de julgamento um batismo de juízo mas o texto também fala do batismo com o Espírito Santo também alguns pentecostais na maioria deles quando eles olham para esse texto do batismo com o Espírito Santo também entende equivocado acreditam os pentecostais se trataram de uma segunda bênção você se converteu hoje aí de repente daqui uns cinco anos você está buscando demais pela sua própria força que você é muito bom muito santo aí você consegue alcançar o batismo com o Espírito Santo você tem alguma experiência estranha um êxtase alguma coisa você fala algumas palavras desconexas que você chama de língua dos anjos que não tem conexão nenhuma com a Bíblia isso aí você fala uau fui batizado com o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo ele é uma contraposição do batismo com fogo o batismo com fogo é um batismo para a condenação o batismo com o Espírito Santo é o batismo para a salvação o que é o batismo com o Espírito Santo é o Senhor separar o seu trigo no seu celeiro é salvar o seu trigo é cuidar do seu trigo e o batismo com fogo é queimar a palha com fogo que nunca se apaga esse é o batismo com o Espírito Santo quando nós olhamos para a primeira Coríntios o próprio apóstolo Paulo ele fala que a igreja de Corinto era batizada com o Espírito Santo e depois no meio da confusão dos dons de línguas que ele começa a tratar no capítulo 12 que vai até o capítulo 14 falando sobre os dons o apóstolo Paulo chega a dizer que nem todos falam em línguas um outro equívoco em cima do batismo com o Espírito Santo é a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é demonstrado através do dom de línguas isso não faz o menor sentido à luz das sagradas escrituras Paulo chega a dizer que o batismo com o Espírito Santo é na verdade a inserção do crente no corpo de Cristo ou seja o batismo com o Espírito Santo diz respeito à salvação e o batismo com o fogo diz respeito à condenação então não deseje o batismo com o fogo João Batista diz Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo concluindo essa questão do batismo nós podemos dizer que toda raça humana será batizada sem exceção não vai ficar um ser humano sem ser batizado a grande questão é qual batismo fogo ou com o Espírito Santo qual qual batismo você foi batizado ou vai ser batizado já foi batizado com o Espírito Santo você é um salvo você é alguém que crê em Cristo se você é alguém que ainda não crê em Cristo saiba um dia você vai ser batizado querendo ou não a palavra batismo aqui tem a conotação de mergulho um dia você vai ser mergulhado num fogo que nunca se apaga mas João depois de dizer que Jesus é aquele que batiza e apresenta a nós esses dois batismos João também nos dá um outro testemunho a respeito de Jesus no versículo 29 no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse vejam é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora João Batista ao observar Jesus chegando ele se dirige a multidão e disse olha observem vejam ele este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando eu me converti eu não entendia muito esse texto aqui porque eu achava estranho alguém chamar Jesus de animal porque cordeiro é um animal e eu ficava pensando por que João chamou Jesus de animal que falta de respeito ainda que o cordeiro é bonitinho tal mas é sim um animal e isso não fazia o menor sentido pra mim e pra nós que não estamos numa cultura judaica não vivemos num tempo de sacrifícios de animais talvez também essa mensagem não faça o menor sentido pra nós ah mas pra aqueles leitores originais pra aqueles judeus que viviam ao redor de João Batista essa mensagem produziu um impacto muito profundo um impacto de esperança porque ele diz que Jesus é um cordeiro os teólogos discutem entre si os intérpretes a respeito do que João Batista quer dizer ao mencionar Jesus como um cordeiro e as possibilidades são algumas e todas as possibilidades são verdadeiras não são equivocadas mas nós não temos condições de saber exatamente o que passava na cabeça de João Batista a qual cordeiro ele se referia alguns acreditam que se refere ao cordeiro pascal lembra aquele cordeiro que foi morto quando o povo foi tirado do Egito o sangue era aspergido nos umbrais da porta o sangue do cordeiro livrou os judeus daquela época da morte então alguns fazem conexão dizendo olha Jesus é aquele que nos livra da morte isso é verdade o sangue de Jesus nos livra de toda a condenação isso não está equivocado para aqueles que acreditam que Jesus é o cordeiro pascal e ele é realmente o cordeiro pascal a maioria acredita que se trata dos cordeiros usados nos sacrifícios de pecados o cordeiro era o animal mais usado na época para sacrifícios de animais se você não sabe quando Adão e Eva eles pecaram no jardim do Éden ali comendo do fruto proibido foi estabelecido o pecado e esse casal ao comer do fruto eles perceberam que estavam nus cozeram folhas de figueira se cobriram aí Deus aparece como nós temos estudado Deus aparece e lhe dá roupa de pele de animais o que Deus fez Deus matou um animal inocente para cobrir a culpa desse casal pecador daqui pra frente Deus é o criador e ele estabelece as regras Deus estabeleceu que por causa do pecado era necessário o derramamento de sangue e o Deus o próprio Deus fez o primeiro sacrifício ele matou um animal nós não sabemos que animal é esse mas Deus matou um animal e derramou o seu sangue a partir daqui então é necessário sacrifícios de animais para perdão para remissão de pecados para encobrir pecados então todo o antigo testamento você vai observar uma grande matança de animais muitos animais inocentes morreram ao longo da história para cobrir pecados talvez João Batista estivesse pensando nisso porque porque o sacrifício desses animais eles não eram suficientes na verdade para tirar todo o pecado do mundo o livro de Hebreus nos diz que o sangue de bode de animais de toros não são suficientes para isso o que nós temos no antigo testamento então era uma forma provisória de remissão de pecados até que Cristo viesse e removesse todo o pecado de toda a história até mesmo dos antepassados porque a salvação também deles depende da morte de Cristo talvez João ao olhar para Jesus ele percebesse isso Jesus é o cordeiro de Deus esse é o cordeiro de Deus ele tira o pecado do mundo os cordeiros que morreram no passado eles não conseguiam fazer isso eram apenas animais falhos imperfeitos no sentido de expiação eles eram sem manchas sem doença etc e tal mas eles não tinham condições de realizar uma obra desse tamanho aí João diz ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seus leitores judeus a mente deles automaticamente se voltaram para os templos para o templo de Israel talvez lembraram dos tabernáculos do tabernáculo que andava andava por todos os lugares fazendo realizando sacrifício quem é Jesus 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 é aquele que tira o pecado do mundo e essa palavra mundo precisa ser muito bem entendida aqui porque por causa da compreensão equivocada de mundo aqui a lá é de René Kivitz por causa da compreensão errada desse texto aqui alguns acreditam que o pecado do mundo foi tirado já não há condenação para mais ninguém ninguém vai para o inferno essa ideia de inferno é tudo mentira isso é uma compreensão errada do texto porque o batismo de Jesus é um batismo de fogo para a condenação e esse mundo eu não vou falar sobre ele agora porque em João 3 16 quando a gente chegar lá nós vamos entender o mundo no conceito de João mas também há uma possibilidade de João Batista estar se referindo ao texto de Isaías 53 que o Tiago leu na abertura hoje não sei se vocês perceberam mas o texto que o Tiago leu é um texto de uma profecia messiânica é um texto que fala de Jesus e nós vamos ler mais uma vez ele então abra comigo Isaías 53 essa profecia a respeito de Jesus foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir à terra antes da encarnação do verbo mas é um texto que fala muito a respeito de Jesus é um texto que fala muito sobre a sua vinda a sua missão o seu propósito aqui na terra todos encontraram? estarei lendo a partir do versículo 4 como nós já lemos até desde o capítulo 52 no finalzinho então eu vou me deter a partir do versículo 4 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos consideramos castigados por Deus por Deus afligido e atingido mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos trouxe a paz estava estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados todos nós tal qual ovelhas nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós versículo 7 e ele foi oprimido e afligido contudo não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada ele não abriu a boca nesse texto que nós temos aqui de Isaías essa profecia messiânica o profeta Isaías nos mostra que Jesus ele é como um cordeiro que é levado ao matadouro um cordeiro que diante dos seus tosquiadores fica calado tosquiadores aqueles que tiram a sua lã e Jesus é apresentado então como um cordeiro silencioso que vai para o matadouro em silêncio talvez João Batista tivesse também isso em mente e esse texto também está falando a respeito da nossa salvação porque o texto diz que por causa das nossas transgressões ele foi esmagado quem esmagou Jesus na cruz quem esmagou Jesus na cruz o império romano os soldados romanos aqueles malfeitores quem se agradou em moer Jesus na cruz talvez você está pensando satanás ficou muito feliz com a morte de Jesus na cruz errado o texto nos diz se você continuar lendo versículo 10 o texto diz contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer foi da vontade de quem esmagá-lo e fazer sofrer Deus o Senhor o próprio Pai esmagou o seu filho na cruz a morte de Cristo ela não é por causa de uma causa humana os romanos mataram Jesus eles fizeram o que fizeram e não havia nada que os homens que Deus pudesse fazer e isso foi uma trágica história não, isso não é verdade a história da morte de Cristo começa com um propósito eterno de Deus na eternidade passada Jesus já foi esmagado por Deus no seu plano histórico quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 13 o João o apóstolo João nos diz Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo quando Jesus morreu no plano eterno de Deus antes mesmo da queda de Adão e Eva Deus já havia no seu plano na sua mente planejado a morte do seu filho então a sua morte foi uma morte que foi do agrado do Senhor porque Deus fez isso para carregar as suas iniquidades para carregar os meus pecados para carregar os meus erros os seus erros hoje você como um cristão você só não é transpassado esmagado batizado com fogo porque Cristo foi lá no seu lugar ele recebeu esse batismo com fogo no seu lugar ele foi massacrado pelo pai na cruz ele foi esmagado ele foi abandonado naquela cruz por causa dos seus pecados por isso você está aqui hoje por isso você acordou hoje por isso você não tem razão nenhuma para reclamar de absolutamente nada do que acontece na sua vida você foi poupado do pior você não só foi poupado do pior mas você foi selecionado como o trigo do Senhor ele escolheu você como o seu trigo juntou você nesse celeiro aqui você está do lado de outros trigos ele colocou você aqui quem é Jesus então segundo João Batista nós vimos que Jesus é aquele que deve ser exaltado João disse eu não sou digno nem sequer levar as suas sandálias levar as sandálias era serviço de um escravo aquilo que você paga para fazer isso João Batista olhou para Jesus e falou assim não não ele tem que ser exaltado eu? quem sou eu? vocês querem saber quem eu sou? vocês acham que eu sou o Cristo? vocês acham que eu sou Elias? vocês acham que eu sou poderoso? vocês estão me seguindo achando que eu sou alguma coisa? sabe quem eu sou? não sou digno nem de levar a sandália dele sou menos do que um escravo é isso que eu sou ele não ele é mais poderoso do que eu ele merece ser exaltado João Batista nos mostra que Jesus ele é pré-existente que ele já existia antes mesmo de pisar a terra ele era mais antigo do que o próprio João Batista e uma vez Jesus disse antes que Abraão existisse eu sou aí foi demais João Batista ainda uma diferença de seis meses talvez uma confusão na cabeça aqui de João Batista ele não sabia o dia do parto de Jesus ele confundiu talvez você pense isso mas agora Abraão que viveu séculos antes de Jesus ele disse antes que Abraão existisse eu sou o que aconteceu? os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo ele estava dizendo que ele era Deus nós vimos também na mensagem de João Batista que ele apresenta Jesus como o Yavé Jeová do antigo testamento o próprio Deus ele é o Senhor que foi traduzido para nós como Senhor por causa da tradução grega mas o texto citado no hebraico mostra que ele é Deus e Jesus é aquele que batiza e agora você sabe que ele batiza com fogo que você não quer mais se você um dia quis isso desista e aquele que batiza com o Espírito Santo aquele que salva que separa o seu trigo no celeiro e nós vimos que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo essa é a mensagem de João Batista João Batista nos ensina muito a respeito de Jesus e muito pouco a respeito dele mesmo que isso sirva de exemplo para nós que conclusão nós chegamos diante dessa mensagem de João Batista que conclusão nós chegamos eu quero concluir concluir esse texto com uma palavra de João Batista e essa palavra de João Batista tem que ser também a sua palavra esse pensamento de João Batista com relação a Jesus tem que ser o seu pensamento com relação a Jesus